E vamos começar o programa falando sobre saúde bucal, mais especificamente sobre aquele barulho do motozinho no consultório do dentista. Você gosta? Você se sente incomodado? Olha, lá na Clínica Neodonto eles têm uma excelente novidade para quem não gosta de ouvir aquele barulhinho do motozinho no consultório. Só de ouvir esse barulho no consultório do dentista você sente um desconforto? Se respondeu sim, não é o único. Tem gente que chega até a abrir mão do tratamento com medo do motorzinho do dentista. Tem estudos que mostram que 30% dos pacientes não vão ao dentista por medo do motor, só do barulho do motor. A caneta de alta rotação, também chamada de motorzinho, é acessório indispensável quando se fala em odontologia. É útil para várias especialidades. Independentemente da especialidade, tanto na área de estética, na área de ortodontia, na área de periodontia, na área de cirurgia, ele é utilizado em vários momentos, em várias situações clínicas. É o braço direito do dentista. Então não dá para ficar sem ele. A novidade aqui na Clínica Neodonto é a caneta com motor elétrico. Se o barulho era motivo para você evitar as idas ao dentista, pode ficar tranquilo. A nova tecnologia é, acima de tudo, bem silenciosa. Essa nova tecnologia ajuda muito o paciente a romper essa barreira, a vir ao consultório, fazer um tratamento e, muitas vezes, nem perceber que a gente está usando a caneta no dente dele. De tão silenciosa, de tão confortável, comparado com a caneta antiga. Lembra da cena do início da matéria? Olha a diferença com o novo motor elétrico. Mas a redução do barulho é apenas uma das vantagens que essa nova tecnologia proporciona. Ela é comparada com a caneta normal. Ela é 4 ou 5 vezes mais forte da regulagem de velocidade digital. Ou seja, eu posso determinar a velocidade que eu quero que essa caneta funcione para determinados procedimentos. E a vibração. Ela quase remove quase toda a vibração que acontece em uma caneta normal. Ou seja, a broca gira de uma maneira muito mais firme, muito mais centralizada, causando um preparo muito mais polido, digamos assim. Não é um preparo irregular. É um preparo regular, causando menos danos aos tecidos pulpares, menos danos ao esmalte, desgastando o mínimo necessário. Um sonho, né gente? Saber que você vai sentar ali na cadeira do dentista e não vai ouvir aquele barulhinho chato do motor. Então, ó, liga para a Neodonto aqui, agenda já a sua consulta e se livre desse desconforto. Que realmente o barulhinho chato é aquele motorzinho do dentista.